Boa noite tio Chico, tudo bem? Oi filho, oi meu Emerson falando daqui de São Paulo E ele não Primeiro agradecer o trabalho aí que você faz Obrigado meu A gente aprende muito aí com tudo que você ensina pra nós Não lembro se foi em um dos seus vídeos Ou se não foi em outro vídeo de algum outro youtuber que nos ensina também sobre motos Aprendi algumas coisas a respeito da JTZ Que o proprietário tem como conduta comprar motos desatualizadas Eu queria que você falasse um pouco disso aí O funcionamento, se isso é uma regra ou tem exceções Como que é o contrato das ONGs com a JTZ Se eles representam a marca aqui, como que é feito Porque isso já ajuda a gente também a entender A Raul D parece que tá indo um pouquinho melhor Mas eles basicamente representam Esse mito aí sobre eles influenciarem nos preços das peças Até onde isso é verdade Até onde não é Eu queria que você falasse um pouco aí sobre todo o seu conhecimento aí da JTZ Obrigado Vamos lá Emerson Eu tenho uma boa relação Quer dizer, eu acho Eu tinha Eu vou dizer eu tinha Hoje o pessoal da JTZ Eles estão chateadinhos comigo Mas eu tenho carinho por eles Tanto o pessoal da JTZ Que é a mesma família A família Toledo Eu tenho um carinho grande Mas uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Eu não tô aqui pra agradar ninguém Mas eu tenho carinho muito grande Os produtos que essas empresas trazem Tanto a JTZ quanto a JTZ São produtos de qualidade Não tem nenhum produto bosta Não tem Todo catálogo é de qualidade Confiável e durável Só não posso falar das ontem Em relação a durabilidade Porque acabou de aportar no Brasil A gente não tem como dizer a questão da durabilidade Porque é um produto muito novo no mercado brasileiro A gente não sabe como é que vai ser a durabilidade Nos próximos 4, 5 anos É que a gente vai ter uma noção De durabilidade desses motores Com a nossa gasolina Com o nosso asfalto E toda a estrutura que nós temos aqui no país Que é diferente da Europa É diferente de outros países vizinhos Então não dá pra gente falar da durabilidade Eu falei 5 anos Mas antes disso dá pra gente ter uma noção Já a JTZ quando trouxe a Rauju A gente hoje já sabe que todas as motos São muito duráveis, confiáveis E Suzuki que os caras A JTZ já traz há mais de 30 anos Completou, se não me engano, ano passado 30 anos Em relação ao que você ouviu De outros canais Eu não sei Eu vou deduzir aqui Se você ouviu de outro canal Não sei Em relação a trazer produto desatualizado Eu vou explicar isso Eu já fiz um vídeo Eu vou repetir Essa questão da JTZ Com as ontes Eu faço a crítica Ao preço das ontes Não a qualidade da moto E eu já fiz um vídeo lá atrás Eu preciso deixar muito claro Quando alguém diz Ah, traz produto lixo Lixo da Europa Produto desatualizado Negativo Eu já fiz um vídeo Vou repetir Se vocês escutarem isso Em qualquer outro canal Muito provavelmente Esse canal É desinformado E está transmitindo Desinformação para vocês Eu não tenho Nenhum vínculo Empregatício Com a JTZ E afirmo Para vocês Que não foi Dessa forma Eles não trouxeram Um produto desatualizado Porque eles queriam Jogar um produto Lixo Entre aspas Aqui Sem trazer A moto 350 O motor 350 Tanto eu Quanto o Bill O primeiro a falar Dessa moto Foi Bill Foi o Gabriel Bimotoca E ele já vinha Há anos Anos Falando das ontes Anos O Bill sempre trazendo Informação De dentro De lá da JTZ Sempre Desde lá de trás Quando havia proposta Quando essa moto Veio para homologação Tá Essa moto já está Há muito tempo No processo de homologação Então o Bill Já vinha falando isso Há muitos anos E uma coisa Que a gente soube E eu digo Tanto eu quanto o Bill E a gente nunca propagou Esse tipo de notícia De desinformação É que a JTZ Ela não teve A intenção De trazer uma moto Desatualizada Não foi essa A intenção Da JTZ E eu falo isso Com toda a credibilidade Que eu tenho E criticando a JTZ Nos tempos de hoje Do preço praticado Nas ontes Que eu não recomendo Mais as ontes Pelo preço Não pela qualidade Mas lá atrás Quando a JTZ Trouxe as ontes E trouxe a homologação Dos três modelos T, V e R Eles não sabiam Que as ontes Iria atualizar Para o modelo 350 Quando uma montadora Brasileira Uma empresa brasileira Traz um veículo Para cá Seja Honda Yamaha JTZ Suzuki Não importa Existe um tempo De homologação Porque o nosso país Tem leis Leis de trânsito Obrigatoriedade De colocar alguns itens Aqui algumas motos Tem que ter ABS Tem que ter alguns Itens de segurança E as leis De emissões de gases Poluentes E de ruído Que aqui no Brasil É muito severo Então essas motos Quando vêm para cá Elas tem que ter Um tempo de homologação Homologação Custa dinheiro Não é simplesmente Trazer e falar Trouxemos Viu o governo Não Tem que pagar Tem que trazer Um modelo Para cá Aí traz a moto Para cá E tem um processo De homologação Tem custo envolvido Tem laudos Que se paga Então a JTZ Ela pagou laudos Ela trouxe Os três modelos Para homologar Aqui há anos Não foi ano passado Tem pelo menos Dois ou três anos Que eles fizeram isso O que aconteceu Nesse tempo Quando eles Fecharam o contrato Lá Com a Zontes Na China A Zontes Simplesmente lançou O modelo novo E não falou nada Para os caras Eu garanto Só vocês Porque se a JTZ Soubesse Que ia ser lançado Um modelo melhor Por que eles vão trazer Um modelo 310 Então não foi intenção Eles com certeza Eles aguardariam E trariam Um modelo O 350 Para homologar Em andamento Aí vocês acham Que ele simplesmente O JTZ Ia jogar todo o dinheiro Gasto Nesse processo Para cima Dizendo Não Vamos parar Todo o processo E vamos trazer A 350 Você faria isso? Obviamente que não Quando você fala Em custo envolvido Na operação Não existe isso Gente Sendo que hoje Lá na Europa Elas duas coexistem A 310 E a 350 Elas ainda coexistem São vendidas Então a JTZ Fez O que tinha De ser sido feito Continuou Com o processo De homologação E trouxe as motos Então eu garanto A vocês Sem nenhum rabo preso Com empresa nenhuma Eu não tenho rabo preso Eu não quero agradar Empresa nenhuma Mas eu tenho que trazer A verdade para vocês E não disseminar Uma 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 inverdade Eles não tiveram Interesse de Trazer lixo Para cá Eles já estavam Em processo De homologação E o primeiro Que trouxe Essa informação Não foi Fulaninho Nesse craninho Nem Zezinho Nem Bostinha Nenhum Foi o Gabriel Foi o Gabriel Bimotoka Que trouxe isso Para cá Eu sei disso Há anos O Gabriel Vem falando comigo Isso aqui Há anos Foi o primeiro Cara que falou Isso Aqui Foi o primeiro Cara que trouxe Essa informação Para cá Então quem disser Isso para vocês Está mentindo Deve estar até Sendo bonzinho Falando em verdade Está mentindo Está desinformando Tá bom Então estou dizendo Aqui para vocês A Zontz Não veio para cá A JTZ Ela não quis Trazer um produto Ultrapassado Se eles pudessem Tivessem tempo Para trazer A 310 Eles já tinham trazido Para fazer homologação Mas durante o processo De homologação Das três motos Eles lançaram Sem aviso prévio A 350 Eles poderiam A Zontz Poderia ter avisado Olha peraí Não Mas para eles O interesse era Fechar esse contrato logo E vender a 310 Para a fábrica Então a JTZ Já estava no processo Já tinha gasto dinheiro Já estava com laudo Tudo mais Então por que Jogar tudo isso para cima E trazer a 350 Porque tem burocracia Nós temos um país Muito burocrático Tá bom Em relação ao preço De peças É lastimável O preço das peças É bizarro Tá Pelo menos Eles compensassem Colocando Aí eu falo Aí vem a minha crítica Para dizer Ah o cara morde a sopra Não Eu estou falando O que eu penso Não é morde a sopra Eu não estou aqui Para agradar ninguém O problema é que As pessoas Elas estão acostumadas A sempre uma pessoa Ficar batendo palma Batendo palma Falando bem Falando bem Falando de adesivo Falando de cor E sempre dizendo Tá tudo certo Não Eu estou dando o fato Defendendo a empresa Por uma verdade E outro dizendo A empresa está vacilando Coloca um preço alto Na moto Por isso eu não indico A moto mais E vai Enferrujar Nos concessionários Como está enferrujando E ainda coloca Preço alto Das peças Então Vai flopar No dia que a Zontes Brasil JTZ Baixar o preço E você é o primeiro A dizer Comprem A moto é boa E é Mas o preço Está valendo As peças são caras Mas o preço É competitivo A Royal Enfield Era assim Preço De aquisição Baixo Peças caras Hoje ainda é assim Peças caras Mas a Royal Vem perdendo a mão Cada vez mais Aumentando o preço Das motos E a peça Lá é cara também O que vai acontecer O que já está acontecendo Com a Royal Desde junho Queda nas vendas Pode olhar Nos emplacamentos Da Fena Bravi Pode olhar lá Queda Nos emplacamentos Da Royal Porque aumentou o preço Peça é cara Zontes Seguindo o mesmo caminho Preço de aquisição caro Peça cara Essa é a minha questão Mas dizer Que a JTZ Trouxe lixo Para cá Entre aspas Isso é inverdade Não Mentira Porque os caras Eles não tiveram A intenção de fazer isso E o produto é bom O produto é bom mesmo Só o preço que não vale a pena A CIDZ A CIDZ A CIDZ A CIDZ A CIDZ Legenda por Sônia Ruberti